Boa tarde, boa! Segunda-feira, jogo aberto a ST começando e a cada rodada a tabela da Série B fica ainda mais embolada. E as brigas pelo título, pelo acesso e pelo rebaixamento mais acirradas. Havaim empata fora de casa, fica distante do G4 e tem polêmicas de arbitragem e de resultado da Covid. Brusque perde fora de casa e deixa escapar sonho de título da Série C. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto a ST. O torcedor alvinegro começou o final de semana sorrindo e com esperança de escapar do rebaixamento. É reta final e enquanto houver vitórias haverá chances de permanência na Série B. Foi com esse pensamento que o Figueirense encarou o Brasil de pelotas na última rodada dentro do escarpele. Para o furacão, que só pensa em espantar o fantasma da Série C, foi uma partida decisiva. E logo no começo do jogo, momento de tensão. Guilherme Thiago, xerifão da zaga alvinegra, caiu do gramado com dores no joelho e teve que ser substituído pelo alemão. E continuou a pressão do furacão. Antes do primeiro gol do Figueira, Bruno Michel deu essa cavadinha que bateu no travessão. A tranquilidade mesmo veio na sequência. Dudu chutou de fora da área. O goleiro deu rebote e Giovanni Tinga fez o primeiro dele vestindo o manto alvinegro. Aí só deu Figueirense. Patrick lançou para Everton Santos, que achou Dudu de boa no meio da área, para mais um gol alvinegro. O que já estava bom no placar ficou ótimo nos acréscimos da primeira etapa. Diego Gonçalves tentou cruzar e a bola tocou no braço do zagueiro dentro da área. Pênalti para o Figueirense, que o próprio Diego ajeitou com carinho e bateu forte para garantir a vitória e continuar a luta contra o rebaixamento. O furacão teve chances de ampliar na segunda etapa, mas ficou assim. Figueirense 3, Brasil de pelotas 0. A vitória foi bonita, o placar foi elástico, mas ainda não tem nada definido. O time do técnico Jorginho ainda tem três jogos pela frente para definir o futuro do clube na Série B. E dos confrontos que ainda restam, o ideal é que o Figueirense vença todos. E não há tempo para descanso. A próxima batalha já é nesta terça-feira contra o CRB, fora de casa. Um time que sabe jogar, um time que tem chance de classificar, que perdeu o último jogo e vai vir completamente bravo. Que provavelmente vai ser oferecido um dinheiro para que possa ganhar de nós. Então todos os problemas nós sabemos e nós estamos conscientes disso. Não ia ser fácil, não vai ser fácil. Nós vamos lutar até o último para conseguir o nosso êxito e nós vamos conseguir. Eu tenho fé em Deus nisso. E o zagueiro Guilherme Thiago, que deixou o gramado aos 12 minutos do primeiro tempo, postou ontem nas redes sociais falando sobre a lesão. De acordo com o zagueiro, que ele realizou exames que detectaram um estiramento no colateral medial do joelho direito. E não será necessário cirurgia. O jogador já começou o tratamento. De acordo com o figueirense, Guilherme Thiago será reavaliado pelo departamento médico para saber quanto tempo o atleta ficará de fora. Em Maceió, CSA e Havaí entraram em campo no sábado e deu empate com polêmicas. No primeiro tempo, pênalti polêmico marcado a favor do CSA. A arbitragem, a penalidade foi marcada pelo Bandeirinha e o árbitro marcou. Paulo Sérgio cobrou e fez. O empate do Havaí foi na segunda etapa. Com um minuto de jogo, João Lucas cruzou e Renato tratou de marcar um a um no placar final. A outra polêmica no jogo entre CSA e Havaí foi o caso do meia Valdívia. Para o jogo de sábado, Valdívia havia testado negativo para a Covid-19. Por isso, ele estava em campo. Mas de manhã, no sábado, foi realizada a testagem pensando no confronto de amanhã contra o Juventude. E a CBF informou o Havaí no intervalo do jogo que o meia havia testado positivo e teve que ser substituído. O doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do departamento médico do Havaí, explicou para a gente. Olha só. Bom, realmente é uma situação bem atípica, né? Você receber, durante uma partida, o resultado de um exame, vindo até por comunicação de pessoas completamente fora do escopo desse tipo de informação. Independente disso, nós repetimos o exame. Perdemos a credibilidade, logicamente, em relação ao laboratório. Mas comprovou. Ele está lá em Maceió, num hotel bem equipado e preparado para esse período de quarentena dos pacientes do Covid. Acompanhado pelo nosso outro médico, o doutor Pedro. E vai transcorrer tudo bem, está assintomático. Graças a Deus, infelizmente, vai ter que ficar 10 dias lá e depois retorna aqui. O importante é que o meia está bem, está assintomático, mas está sendo cuidado, está em isolamento. Já a Chapecoense deixou escapar a chance de reassumir a liderança. Já que empatou em 0x0 com o Vitória no Barradão neste domingo. O Verdão do Oeste até teve chances de balançar as redes, mas não foi efetivo. E no final da partida, Derlan recebeu o segundo amarelo, foi expulso e agora é desfalque no próximo compromisso. Na quinta-feira, contra a Ponte Preta, na Arena Condá. E a gente vai conferir como está a classificação da Série B com o final da 35ª rodada. América também empatou. Segue na liderança com 68 pontos. A Chape também empatou 67 pontos. Cuiabá e Juventude fecham o G4. O Havaí é o oitavo com 49 pontos. Caiu uma posição por conta do empate fora de casa. E o Figueirense subiu, saiu da zona de rebaixamento com a vitória por 3x0 sobre o Brasil de Pelotas. É o 15º, mas olha só, está tudo embolado. Figueirense, Náutico e Vitória, mesma pontuação. O que difere é que o Figueira tem mais saldo de gols. Saldo de gols é a melhor do Figueirense com relação ao do Náutico. A gente vai para o Rabino Intervalo aqui no Jogo Abertecer, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais.